Era uma vez um rapaz trabalhador chamado Francinildo. Um dia depois de protagonizar a matéria O Caseiro, Francinildo resolveu sair pra pensar na vida. Encontrou com a Rebordosa que tava indo ali pra uma festa e tinha dois convites. Mas de repente a casa caiu pro Francinildo e ele não pôde ir. A Rebordosa foi buscar ajuda, passou por grandes reportagens, textos interessantes, assuntos polêmicos... Daí ela se lembrou daquela matéria Como Se Jogar Na Balada e resolveu ali mesmo aproveitar a festa, meteu o pé na jaca. Tava todo mundo lá, todo mundo. Escritores, guerrilheiros, cantores, quer dizer, aprendizes, né? Tá demitido. Gente da televisão, reis, entende? Poetas. Batatinha, pão do mar. Mas a festa tava bombando quando chegaram os vizinhos malas pra reclamar lá. Vizinho do conto, sabe? Ô meu amigo, isso aqui é um prédio familiar, o senhor não tem como abaixar esse som aqui, não? Calma, meu camarada. Tamo aqui na Piauí. Ô rapaz, relaxa aí. Ô Zé, traz uma culpa ali, velho poço, vai. Tchau. 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 Tchau.